Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler o verso primeiro, será que eles vão arrumar a câmera aí que está deslocada? João capítulo 3, verso 1, diz assim, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, vamos fechar os olhos e vamos orar, Pai Santo, acalma nosso coração, que às vezes está disperso, cansado, estressado, pela correria da semana, tentado, oprimido, mas não nos deixa te oferecer um sacrifício coxo, um sacrifício aquém da grandeza, do Deus que o Senhor é, queremos te adorar em espírito e em verdade, corpo e alma, dar o nosso melhor, não pelo que o o Senhor faz, pode fazer ou fez, mas por quem o Senhor é? Só isso, o Senhor é digno, nós só respiramos, porque o Senhor assim quis e concedeu, doutra sorte, nem à vida viríamos, somos gratos ao Senhor, mesmo que nos enviem ao inferno, deveríamos agradecer e louvar, louvar-te, por esse ato de justiça, quanto mais redimidos, perdoados, amados, escolhidos, a Deus, por mais que venham tribulações e pressões, nada se assemelha à vida cristã, ao conhecimento divino, à glória de Deus, que privilégio, estar aqui diante de Ti, proclamar Teu nome, Tuas obras, Tuas maravilhas, Teus feitos, ser chamado Filho de Deus, que graça, que essa graça, seja despejada abundantemente aqui essa noite, de modo que o Teu reino avance, que Tu receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, amém. Bom, irmãos, principalmente os que estão nos assistindo pela internet, conforme nós anunciamos toda semana, que teríamos uma surpresa para vocês, vocês vão assistir agora aí, ao vivo, essa surpresa, os técnicos vão soltar o vídeo, vocês vão saber do que se trata, vamos acompanhar o vídeo. Após quase dois anos de espera, o Defesa do Evangelho apresenta, a conferência mais esperada de 2022, Conferência Old School. Dos dias 25 a 28 de agosto de 2022. Na cidade de Franca, São Paulo. O tema desse ano será O Outro Evangelho. As ameaças que cercam a Igreja de Cristo. Os preletores desse ano serão E também contará com a presença de um dos maiores pregadores da atualidade, o Dr. Steve Lawson. Dessa vez a conferência será 100% presencial. Faça hoje mesmo sua inscrição e garanta sua vaca. Conferência Old School.com.br 2022, Conferência Old School 2022. Irmãos, depois de quase dois anos de pandemia, sem poder fazê-la presencialmente, Agora nós vamos com tudo. 2022 será em agosto, com a presença dos melhores pregadores do Brasil e do mundo. Estarão presentes Josh Baiss, Justin Peters, Hernandes Dias Lopes, Steve Lawson, Paul Washer, E eu também estarei fazendo parte dessa conferência Old School. É imperdível. Então, faça sua inscrição imediatamente, Porque agora está aberta para todo o Brasil, até fora do Brasil, Porque a última presencial nós tivemos pessoas aqui de Portugal, do Paraguai e até de Angola. Então você que está vendo aí, de diversas partes do Brasil, Faça sua inscrição, reserve o seu hotel, Para você estar aqui conosco ano que vem, nessa estupenda. Vai ser uma das melhores conferências que nós realizamos, de todos os tempos. Então, faça já a sua inscrição. As vagas são limitadíssimas, e você precisa estar aqui conosco para essa festa. E com a presença de um dos maiores pregadores da atualidade, o doutor Steve Lawson. E eu espero que seja a bênção para você. Então você vai ter a descrição da conferência aqui no vídeo, embaixo. O site, como se inscrever, todos os detalhes vão ser passados aí para você. Ok? Durante a pregação, se os jovens quiserem colocar alguma coisa da conferência, o endereço, o site, como se inscrever, fiquem à vontade. Vamos para o texto. Presta atenção. Silêncio agora, eu quero a sua atenção, temor e tremor. Você sabe que agora, quem esteve em São Joaquim da Barra ontem, está aqui presente, ou está me vendo pela internet, vai ouvir o mesmo sermão que eu preguei ontem. Preguei um sermão ontem, em São Joaquim da Barra, eu vou repeti-lo, dada a importância e a urgência dele. Você sabe que agora, 31 de outubro, nós comemoramos 504 anos da reforma protestante. Um ato que foi protagonizado por um padre, um monge da ordem Agostinha, Martinho Lutero, que vai protestar, contra os abusos da igreja romana, principalmente a venda das indulgências. Mas antes de você saber, o que é a reforma protestante, você tem que voltar um pouquinho comigo na história. Porque para haver reforma, tem que haver uma deforma. Para haver uma deforma, tem que haver uma forma. Se você voltar comigo, no período intertestamentário, que vai de Malaquias a Mateus, de Malaquias, o último profeta, o último livro do Velho Testamento, a Mateus, o primeiro, do novo, nós temos um período de 400 anos, 400 anos sem Deus falar com o seu povo, sem Deus enviar profeta. Esse período é chamado intertestamentário. Quem governava na época, era o império greco-macedônio, de Alexandre o Grande. Com a morte dele, o seu reino se divide, com os seus generais, os Pitolomeus e os Seleucidas. É então que, um século antes de Cristo, outro império, dominante, cresce, domina toda a terra. O império romano. E é nesse período, como diz em Gálatas 4.4, na plenitude dos tempos, vem Jesus, nascido de mulher, instaurar o seu reino. Ele vem, prega o Evangelho do reino, vive uma vida sem pecado, observa toda a lei, morre, ressuscita no terceiro dia. 40 dias, depois da sua morte, ele sobe aos céus, então, o Espírito Santo é enviado, é derramado, em um cenáculo, onde os discípulos estavam orando. Nesse, neste período, ou neste ato, da descida do Espírito Santo, é inaugurada a Igreja de Cristo, em Atos capítulo 2. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados no mesmo lugar. De repente, veio do céu um vento veemente impetuoso, e encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. É o cumprimento da profecia de Joel 2.28, e há de ser que, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ali, em Atos 2, no cenáculo, com mais ou menos 120 discípulos de Jesus, mais os 11. Nasce a Igreja de Cristo, ela nasce. Em Atos 2.42, ela vai tomar a sua forma, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações. Ela vai agora ter uma forma doutrinária, ela vai começar a lançar suas bases, teológicas, doutrinárias. No capítulo 9, ocorre a conversão de Saulo, então, com as suas três epístolas, que são a espinha dorsal da teologia, a igreja agora vai amadurecer. Então, ela nasce em 2, 2.42, ela toma forma, e com a conversão de Saulo, ela amadurece doutrinariamente. E no capítulo 7, do final do 7, começo do 8, com a morte de Estevão, começa a grande perseguição, e a dispersão dos discípulos. Então, a igreja agora vai crescer, vai se expandir. E num período de 40 anos, ela se infiltra em praticamente todo o império romano. A igreja de Cristo está viva, sólida, madura, com todos os seus pilares doutrinários e teológicos estabelecidos. Ela agora cresce, se expande, e com a conversão de Saulo, não só a base doutrinária, mas agora ela vai além das fronteiras. Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Com as suas três viagens missionárias, Paulo agora, ele prega, ele anuncia, ele difunde o Evangelho em toda a bacia do Mediterrâneo. A igreja, ela está na sua plenitude. Ela está na sua forma máxima, exuberante, graciosa. Então, nós vamos ter três séculos de perseguição. Perseguição através de... nós temos o primeiro imperador, que era César Augusto, antes de Jesus nascer, quando ele nasceu, na sua morte, Tibério César. E na época dos apóstolos, é Nero, que começa a grande perseguição. Então nós vamos ter Domiciano, Diocleciano, nós vamos ter esses quatro, cinco imperadores, que promovem a perseguição ferrenha, um banho de sangue. Só que isso ajuda, porque na perseguição, a igreja se multiplica ainda mais, a ponto de Tertuliano, um dos pais da igreja, dizer, o sangue dos mártires, é a semente da igreja. Cada dez que vocês matam, cem se convertem. Se vocês matam cem, mil se convertem. Aí o que acontece? No século IV, no ano 313, quando Constantino, um imperador romano, vai combater o outro, Magêncio, ele tem uma visão de Cristo, que daria para ele a vitória. E ao ter essa visão, e vencer a batalha contra o outro imperador, Magêncio, o Constantino, supostamente se converte, e ao se converter, ele declara a religião oficial do império, o cristianismo, e faz a união espúria de Estado e igreja. Então, no século IV, a partir dessa data, a igreja começa a perder a sua forma, ela começa a se deformar. Elementos da cultura greco-romana, começam a entrar no seio da igreja. Paganismo, idolatria, vão conceitos pagãos, vão entrando. E aquela igreja pura, do século I, II, aquelas bases lançadas pelos apóstolos e profetas, e por Paulo, vai se perdendo, vai se corrompendo. A salvação começa a ser obtida, mediante obras, e a igreja de Cristo, ela vai se afundando em heresias. Nós chegamos então, no século XII, que é considerado a Era das Trevas. Vai começando o período de escuridão, que não tem mais fim, até chegar no XII, que é instituída a Inquisição. A Inquisição é caça às bruxas. Eles vão o quê? A igreja católica determina o que é heresia e o que não é. Quem é herege e quem não é. E para os hereges, a punição, ali são instituídos esses métodos de tortura, que até hoje nós abominamos. Donzela de ferro, roda de desmembramento, berço de Judas, chumbo derretido dentro do ouvido. Então, aquele que a igreja católica decretava que era herege, amarrava uma pedra com corda no pescoço, se lançava no mar vivo. Evidentemente, os hereges eram os cristãos verdadeiros. Os que se opunham aos abusos do romanismo até então. E o ápice da perdição, da deforma da igreja, da apostasia, chega no século XVI. O Papa Leão X é o chefe máximo da igreja e do Estado. Ele quer construir a Basílica de São Pedro, mas ele não tem fundos. Para isso o que ele faz? Ele estabelece um documento chamado indulgência papal. Mediante a qual, se for adquirido, pelo pagamento de um valor, dá ao comprador o direito do perdão. O direito da salvação. E foi criado também, até essa época, um lugar intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório. De modo que as almas, antes de ir para o céu e para o inferno, ficavam nesse lugar intermediário. E só sairiam de lá, mediante a um documento do Papa, autorizando, dando o perdão para essa alma, tanto morta, quanto viva. E esse documento, só podia ser adquirido, mediante ao pagamento de um valor. E esse documento ficou conhecido como indulgência papal. Logo, o perdão dos pecados, a salvação, era obtida, mediante a um pagamento. E dessa maneira, o Papa, então, consegue arrecadar dinheiro, para construir a sua basília. As pessoas não tinham acesso à escritura. A escritura não, não, não estava, a escritura não, não havia acesso à escritura na língua do povo. Pouquíssimas pessoas, só o alto clero da igreja, tinha acesso à escritura. Até muitos padres, não tinham. Então, o povo estava afundado em ignorância, escuridão, paganismo, como nunca. Até que então, nesse mesmo período, lá na Alemanha, na cidade do interior, um monge alemão, chamado Martinho Lutero, é convidado a estudar a Bíblia em Roma. E ao estudar a Bíblia, ele se depara com a carta de Paulo aos Romanos. E no capítulo 1, quando ele lê os versos, 15, 16 e 17, ele lê, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Lutero, então, se converte, fica pasmo, impactado, com esse texto. E ele vai entender, que a salvação não é adquirida, mediante a obras, méritos, venda de documentos, ou compra de documentos papais. Mas pela fé, somente, somente pela fé. E após estudar, ele elabora então, as 95 teses, contra a venda de indulgências, contra a igreja católica, contra o Papa. Ele vai até a porta da igreja Castelo, de Wittenberg, e afixa, essas 95 teses. Neste ato, através deste ato de Lutero, surge então, a reforma protestante. Ou seja, os cristãos vão protestar, contra os desvios da igreja, até então. E dali vai surgir o protestantismo, com Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Bullinger, até Calvino, que vai escrever as institutas da religião. Então, esse ato começa na Europa, reforma protestante. Agora, me parece, e a reforma nada mais é que o quê? Um clamor, dos reformadores, de uma volta às escrituras. Não mais bulas, não mais encíclicas, não mais infalibilidade papal. Sola escritura. Por quê? Nessa época, para você ter uma ideia, os documentos escritos pelo Papa, bulas papais ou encíclicas, tinham o mesmo peso, ou mais peso e autoridade que a escritura. Você tem uma ideia? Quando o Papa falava ex-cátedra, sentado, isso era considerado canônico. Era considerado infalível. Então, imagina o estado que estava. Então, vem os reformadores, isso foi formulado tempos depois, mas a ideia era somente a escritura. A igreja deve estar sujeita, não a tradição, não a intervenções humanas, mas somente a escritura. Agora me parece, escute, que 504 anos depois, hoje, 2021, faz-se necessário uma nova reforma. Pastores, 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 profetas, apóstolos, estão desenterrando as indulgências da Idade Média. Estão vendendo novamente o perdão à vida eterna. Estão trocando relíquias sagradas, por óleos, por sal, sais, por águas de Jordão, e assim por diante. Faz-se necessário uma nova reforma, e a igreja voltar novamente para as escrituras. Então, há vários campos da teologia, vários campos do cristianismo contemporâneo, do evangelicalismo contemporâneo, que precisam de reforma. Entretanto, tem uma área que é a mais perigosa, que é a que mais carece de atenção. Uma área da teologia precisa de atenção. É a soteriologia. É o conjunto de duas palavras gregas, soteria, que quer dizer salvação, e logos, logia. Palavra, doutrina, doutrina da salvação. Porque os outros aspectos do evangelicalismo, nós podemos tratar depois, porque são secundários à salvação. O modo de batismo, a liturgia do culto, os cânticos. Essas coisas não refletem diretamente na nossa eternidade. Agora, a soteriologia, trata exclusivamente, da nossa salvação. De modo que se nós falharmos ali, nós não só vamos estar comprometendo a ordem do culto. Não vamos só estar equivocados em pontos secundários. Mas iremos comprometer as almas eternas das pessoas. As almas eternas. De modo que o desvio que a igreja moderna tem feito, é inserido, na sua membresia, no seu seio, inconversos, ímpios, fazendo com que pensem que são salvos, e na verdade não são. Não tem apresentado para eles o processo salvífico. O que é necessário para que um pecador, filho da ira, condenado ao inferno, seja salvo. Se integra ao corpo de Cristo, e herde novos céus e nova terra. Eles estão se integrando à igreja. Estão abarrotando templos, sem passar pelo processo salvífico. Então nós temos igrejas inteiras, comunidades inteiras, em partes do Brasil e do mundo, inteiros, de não salvos. Que não estão ali, correndo o risco de ficarem pobres, ou doentes, ou divorciados. Mas de perderem a sua alma. De modo que, muitos que estão vindo à fé reformada, muitos que eram arminianos, estão se tornando calvinistas, eram pentecostais, se tornando tradicionais, estavam em heresias, centros de um bando evangélicos, bruxaria, góspel, coisas assim, bizarras, e agora, professam a fé reformada, isso não te garante a vida eterna. Isso não significa que você é salvo, você só adquiriu um conhecimento novo, você estar numa igreja herege, e vir para uma bíblica, não significa que você foi salvo. Porque, o processo que leva alguém à salvação, não é aprender doutrinas novas, nem trocar de igreja. E muita gente está fiando a segurança da salvação, porque trocou de igreja, porque trocou de credo religioso, porque trocou de doutrina. Só a mudança de doutrina, de igreja, de credo, de profissão de fé, não garante a sua salvação. Você precisa passar pelo processo salvífico, e uma pessoa só pode ser salva, mediante a exposição, proclamação do evangelho, da graça e da glória, e respondendo de forma bíblica, adequada, a proclamação do evangelho. E o evangelho, é mais que uma doutrina, o evangelho não é todo o conselho de Deus, não é teologia, o evangelho é uma mensagem específica, que envolve especialmente, a cruz de Cristo, e o pecador precisa ser afetado por ela. E hoje nós vamos ver um pouco disso, como alguém, entra no céu, como alguém tem certeza da sua salvação. E você vai ver, que não tem nada a ver com mudança de doutrina, de igreja, de credo, ou de método de batismo, nem sair de seita, e frequentar uma igreja. Sem passar pelo processo salvífico, você pode estar sentado na melhor igreja, com o melhor pastor, e ainda assim, ir para o inferno. Eu quero tratar especialmente hoje, de uma das doutrinas menos faladas, faladas, esplanadas, a doutrina da regeneração. Essa é uma das doutrinas, que garantem a segurança da salvação. Regeneração. ... E através dela, você vai saber disso. Há uma, 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 um termo em latim, que os teólogos usam, que chama, Ordo Salutes, a ordem da salvação. Como a salvação se processa? Quais são as etapas? Primeira, segunda, terceira. A ordem. Os acontecimentos que acontecem, é, hierarquicamente para a salvação. Segundo, Ordo Salutes, a primeira parte da salvação, é a predestinação. Primeira coisa, Deus, na eternidade, em comum conselho com a trindade, Ele predestina, Ele elege aqueles que Ele vai salvar. Então, a salvação, se origina primeiro, na mente de Deus, no bel prazer de Deus, no beneplasto da sua vontade. Então, Ele elege, predestina aqueles que Ele vai salvar. Segundo processo, segundo passo do Ordo Salutes, é a regeneração, ou chamado eficaz. É isso que eu quero tratar. O que que é regenerar? É trazer de novo a vida. É vivificar. É ressuscitar dos mortos. É o que nós lemos no textual, o que Jesus disse para Nicodemus. Nicodemus, quem não nascer de novo, quem não for regenerado, quem não se tornar uma nova criatura, não pode entrar nos céus. Esta é a doutrina que define, se eu sou salvo ou não, se eu vou para o céu ou não. Mas para entendermos ela, vamos ver um pouquinho de uma outra doutrina. A depravação total. O que é isso? Veja só. Quando Deus cria o homem, Ele cria o cosmos, o universo, com exímia perfeição, Ele faz o homem a sua imagem, a sua semelhança. Ele comunica seus atributos morais ao homem, bondade, justiça, misericórdia, amor. Quando o homem peca, quando o homem desobedece, toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Ele se corrompe. Ele se corrompe de tal forma, a queda fez algo no homem tão, tão, tão profundo, que ele não deu uma piorada, ele se tornou uma coisa execrável, deplorável, abominável. Foi através da queda, que homens como Adolf Hitler, existiram, Joseph Stalin, Mussolini, e outros agora da era moderna, fascínoras, animais, bestas, enjauladas. A queda corrompeu, fez do homem, criado em mais semelhanças, um monstro, uma aberração, a coisa mais vil, asquerosa, maligna que o universo contém, é o homem, o coração do homem, é um sepulcro aberto, é um enclausurado de perdição e maldade, sem fim, e mais do que isso, o pecado, a queda, matou o homem, fez dele um cadáver inerte, o separou de Deus, criou um muro intransponível, por isso que há necessário de uma eleição, e por isso que ela é incondicional, alguns ensinam a eleição condicional, Deus elege, com base na fé prevista, mas como ele vai prever a fé de um cadáver? Cadáveres não creem, mortos não reagem, são mortos, vá a um cemitério e fala com o morto, ele não te responde, estende a mão para ele, ele não vai estender, fere ele, ele não reage, então Deus elege incondicionalmente, baseado na sua própria vontade, na sua livre escolha, e já que ele tem morto, para ele ser salvo, ele tem que vir à vida, está morto, o pecado matou, você anda aí pela rua, o quê que você vê? Mortos, vivos, estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, estão mortos, de modo que a primeira coisa que tem que ser feita, a prós eleição, é a regeneração, trazê-los à vida, regenerá-los, fazê-los novas criaturas, quem opera essa obra? Ela é uma obra da onipotência divina, é uma obra que não compete ao homem, ela não, essa obra, esse poder, não existe em campo terreno, esfera terrena, não há nenhum mecanismo no universo, capaz de regenerar um homem, capaz de ressuscitar um homem, capaz de salvar um homem, essa é uma obra do céu, por isso que fala, Jesus fala, quem não nascer do alto, é do céu, é uma obra soberana, toda poderosa, do Espírito Santo, para trazer esse homem à vida, fazê-lo uma nova criatura, então, você só pode ser salvo, se você for regenerado, você só pode entrar no céu, se você nascer de novo, você só pode herdar a vida eterna, se você for regenerado, for trazido à vida, agora vamos entender um pouco da regeneração, para você entender se você foi regenerado ou não, antes de existir o mundo, o quê que não existia? Somente a trindade, pai, filho e espírito nos céus, e Ele cria o universo todo com a palavra do seu poder, no Gênesis 1 diz, e disse Deus, haja luz e houve luz, imagina a complexidade do cosmos, do universo todo, pensa comigo, quanto poder Deus não empregou para criar todo o universo, quanto poder Ele teve que usar? Os estudiosos dizem que Deus criou o universo, através de uma palavra latina, do ex nihilo, que quer dizer, do nada, do nada Ele criou corpos celestes, do nada o sol, a lua, as estrelas, do nada os oceanos, pensa quanto poder, quanto poder para sem nada, criar só um homem, só um homem, só você, tem 60 trilhões de células, dentro de você, cada célula tem uma fita DNA de 1 metro e 72, se você amarrar uma fita DNA na outra, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, só dentro de você, quanto poder, para do nada fazer só um homem, veja os oceanos, Atlântico, Índico e Pacífico, você já imaginou quantos litros de água tem em todos os oceanos da terra? Você tem a ideia de milhão, mas vamos lá, um milhão, um bilhão, um trilhão, um quatrilhão, um quintilhão, um sextilhão, um sextilhão, um octilhão de litros de água, como é que Deus cria isso do nada? Do nada, o universo, você sabe que o universo não é infinito, infinitude é um atributo que só Deus tem, mas alguns estudiosos calculam que o universo tem mais ou menos, 90 anos, tem 90 bilhões de anos luz de diâmetro, significa que você pegar uma nave espacial, a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, e viajar de uma ponta do universo a outro, nessa velocidade, vai levar 90 bilhões de anos para chegar, Deus cria isso do nada, é sabido já que existe mais estrelas nos céus, do que grãos de areia, de todos os mares, de todas as praias do mundo inteiro, quanto poder Deus não usou? Tente você, sem nada criar essa folha de papel, sem nada, eu te dou cinco minutos para fazer, sem nada criar isso aqui, imagina quanto poder, quanto, pensa, agora escute aqui, olhe para mim, na obra da salvação, para salvar um homem só, para regenerar um pecador, a obra da regeneração que eu estou pregando, para regenerar um homem, o poder que ele emprega, para regenerar um homem, é maior que o poder que ele empregou, para criar todo o universo, porque o universo, ele cria a partir do nada, o universo perfeito, para salvar o homem não, não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída em Adão, de um ser execrável, deplorável, e ele tem que refazê-lo, a imagem de Cristo, de forma que o poder para salvar, regenerar um homem, é maior que o poder que ele usou, na criação de todo o universo, pergunta, esse poder, alcançou você? Salvação, não é troca de igreja, não é troca de doutrina, não é recitar credos, é um confronto, uma colisão, com o sobrenatural, é um poder, as pessoas estão, prestem atenção, perdendo de vista, a transcendência da salvação, há um fator místico, estou falando do misticismo, há um fator transcendente, imaterial, invisível, sobrenatural, na salvação, não é a mudança geográfica, literária, teológica, é um encontro com Deus, Paulo, Saulo, assassino, carrasco, fariseu de fariseu, judeu, da linhagem de Benjamim, como que ele foi salvo? Ah, ele cria no judaísmo, passou a crer no cristianismo, não, ia na sinagoga, passou a ir na igreja cristã, não, ele encontrou com uma luz na estrada de Damasco, que dizia, Saulo, Saulo, porquê me persegues? E caindo do cavalo, não conseguia ver nada, cego, o sobrenatural colidiu com Paulo, Saulo, ele foi regenerado, ouve essa colisão, com você? Ouve? Estamos esquecendo disso, é uma mudança, e aí tem os efeitos da regeneração, o quê que é regeneração? Você poderia definir ela, mais ou menos, como uma metamorfose, o quê que é metamorfose? Presta atenção, escuta, sua vida pode estar dependendo do que está sendo pregado aqui, você pega uma borboleta, antes de borboleta, o quê que ela é? Uma lagarta, cilíndrica, mucosa, pegajosa, amarronzada, ela entra no casulo, ela não sai de lá, uma lagarta agora colorida, agora com um pelinho, ah, uma anteninha, não, 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 ela sai de lá um outro animal, completamente diferente, uma borboleta colorida, que voa, uma transformação radical, conversão não é uma melhoradinha, não é uma mudança do vocabulário, é uma transformação radical, eu me transformo, eu me transformo em um outro ser, as pessoas estão melhorando, estão vestindo a capa de alguma religião, o que Paulo fala aos Coríntios, segundo os Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e diz que tudo se fez novo, morreu o velho homem, morreu aquelas características, morreu a vida de pecado, morreu a maneira de pensar, morreu, foi sepultado, trucidado, enterrado, e um novo homem, ressurge, pelo poder ressuscitador de Cristo, cadê essa mensagem? As pessoas estão dando falsa segurança de salvação, primeiro, no meio carismático, que não há doutrina nenhuma, e as pessoas, são integradas ao hall de membro, por recitar alguma coisa, estão lá, sem ter uma noção sequer, do Evangelho, uma noção sequer, da doutrina da segurança da salvação, estão sendo admitidas, uma vez que não são, e as outras do lado tradicional, reformado, calvinista também, está sendo omitido, está sendo lançado, jogado para eles, uma série de doutrinas, para que eles aprendam, aperfeiçoem, decorem, mas não sendo expostos, a verdade transformadora, do Evangelho, dando a ambos os lados, falsa segurança de salvação, falsa segurança de salvação, agora como eu sei que eu sou regenerado? Como eu sei que eu sou regenerado? Quando ocorre a regeneração, com alguém, ela deixa marcas, tem os efeitos da regeneração, da colisão com Deus, tem gente que diz que é regenerado, e não muda, onde estão os traços da regeneração? Eu vou usar aqui, um exemplo que o Paul Osher dá, vamos dizer que, vamos dizer que, o Gabriel ali, o Gabriel chega aqui, dez minutos atrasado, com o terno, gravata, tudo arrumado, e diz, pastor, pastor, aconteceu algo comigo, o que foi Gabriel? Uma jamanta, me atropelou, ela vinha a 140, tinha sete carros em cima, e oito embaixo, ela me atropelou, eu fiquei entre as rodas, e ela deu ré, três vezes, e não desarrumou o seu cabelo? Meu cabelo? Não, nem a gravata, é, a gravata, um pouco, Gabriel, você está mentindo, não, pastor, uma jamanta, me passou por cima de mim, a 150 quilômetros por hora, Gabriel, como é que algo, de 20 toneladas, atropela você, e não deixa nenhuma marca, você deveria chegar aqui, todo estrupiado, com ossos, sangue, rasgos, para mostrar as marcas, no entanto, não há nada em você, agora, como é que alguém diz, que teve um encontro com Deus em Damasco, que foi colidido com esse poder, maior do que o do universo, e não há nenhuma marca, pergunta, quem é maior e mais forte? uma jamanta, ou Jeová, Deus dos exércitos? Como é que você pode dizer, que nasceu de novo? Que foi colidido com a glória de Deus, e não há nenhum sinal, nenhuma marca, nenhuma mudança, é impossível, encontrá-lo em Damasco, ou no Sinai, ou na borda do rio Edequiel, ou próximo ao Jordão, e não acontecer nada, se esse menino colidiu com a jamanta, ele vai chegar aqui, irreconhecível, todo deformado, o pecador, quando se encontra com Deus, e se converte, ele também, se torna irreconhecível, como eu faço para saber, que fui regenerado? Três marcas que a regeneração deixa, para você saber, se esse poder te alcançou ou não, três, primeiro, o regenerado, muda radicalmente, a sua relação com Deus, segundo, a sua relação com o pecado, terceiro, a sua relação com o mundo, vamos por primeiro, antes da fé, antes da conversão, a minha relação com Deus, como pecador, é irreverente, é distante, eu não presto contas a Deus, eu o ignoro, eu não o temo, eu não tenho nenhuma reverência, nenhum respeito, nenhum interesse por Ele, a minha vida, é vivida, alheia de Deus, a parte de Deus, sem o conhecimento do seu ser, sem a adoração, o temor devido, sem qualquer tipo de relação, ela é de desprezo, quando há regeneração, opa, minha relação com Deus muda, agora, ela é próxima, agora, eu tenho uma aliança, tudo o que eu faço, passa por Ele, eu temo a Ele, eu adoro a Ele, eu reverencio a Ele, agora eu tenho um relacionamento próximo, eu ando com Ele, como o menor que andou, eu presto contas a Ele, Ele é parte do meu ser, de modo que, tudo o que o interessa, me interessa, tudo o que o entristece, me entristece, tudo o que o alegra, me alegra, agora eu sou submisso a Sua vontade, completamente, sua relação com Deus mudou? Segundo, a minha relação com o pecado, antes da regeneração, como é que é a relação com o pecado? O pecado, é meu estilo de vida, eu peco com prazer, eu peco com frequência, o pecado me dá alegria, o pecado faz parte da minha rotina, eu tenho um estilo de vida marcado, pela iniquidade, ela não me causa nenhum temor, nenhuma reação, eu a cometo deliberadamente, não há nenhum peso na consciência, nenhuma reação, quando ocorre a regeneração, opa, a minha relação com o pecado muda, primeiro, o pecado não é mais motivo de alegria, é de tristeza, o crente cai, cai, o crente peca, peca, o crente ama pecar, absolutamente, ele tem tristeza, agora, o estilo de vida, não é mais pecado, ele agora peca, acidentalmente, ele tem uma vida marcada pela justiça, e não pela iniquidade, agora, ele não peca deliberadamente, ele peca não querendo pecar, ele pega por uma queda, um deslize, e se ele peca, cai em profunda tristeza, primeiro, ele peca sem querer pecar, segundo, o pecado que era alegria, é tristeza, terceiro, ele não programa o pecado, ele é acidental, quarto, não é mais, estilo de vida, terceiro, quando há regeneração, antes da regeneração, terceiro, com o mundo, antes da regeneração, o mundo, quando fala mundo, é esse sistema, de crenças e valores, regido pelo diabo, pelo anticristo, antes do pecado, eu seguia o curso, os padrões, os valores ímpios, pagãs, me deleitava neles, minha roda de amigos, era ímpia, meus costumes, meu pensamento, minha visão, como eu empregava a minha vida, era segundo o conceito, desse mundo, quando há regeneração, há uma ruptura, entre eu e o mundo, há uma, há uma separação, de forma que agora, não são os conceitos do mundo, que me conduzem, a vestimenta, a educação dos filhos, o casamento, agora são os conceitos da palavra, é a palavra que me dirige, que me conduz, eu estou sujeito aos mandamentos, e não mais ao mundo, minha roda de amigos muda, a maneira que eu visto muda, meu vocabulário muda, como eu olho e uso o dinheiro, muda, a visão que eu tenho de vida, a visão que eu tenho de mundo, muda, você quer ver uma outra ilustração, para você entender a regeneração? Suponhamos que você volta comigo, lá, na Palestina, na época de Jesus, nós vamos para uma região agropastoril, tem um pastor lá, cuidando de 40 ovelhas, 40 ovelhas ele cuida, e ele põe no apreço que vai dormir, de noite, das montanhas, desce um lobo, de 150 quilos, sorrateiro, as presas afiadas, olhos vermelhos, e a barba descendo, e ele então, a dois metros do aprisco, avança, e ele destrói, devora, duas ovelhas, as estilhaça, com aquela natureza assassina, e as arregaça, e as devora, e se miúça nas suas presas, e sobra para a colina, o pastor acorda de manhã, chama elas, vê a falta de duas, então ele vê sangue, vê lã, um lobo entrou aqui, meu Deus, eu tenho que preparar uma armadilha, para não pegar o restante da, da rebanho, então ele prepara uma armadilha, uma arapuca, próxima ao rebanho, e vai se deitar, a noite ele desce de novo, e antes dele pegar, a próxima ovelha, a armadilha dispara, prende ele, o pastor então, vem de manhã, e pega, e o coloca dentro de uma jaula, a jaula fica a dois metros do aprisco, o lobo está lá, ele não mata mais ovelha, não assassina mais ovelha, não estilhaça mais ovelha, porque tem uma jaula, prendendo ele, mas ele ainda é um assassino, lobo, de modo que se aquela jaula abrir, ele estilhaça, assim são muitos, que vem para a igreja, e a jaula da religião, os impede, de fazer muitas coisas, mas por dentro, ainda são devassos, assassinos, prostitutos, o lobo está lá, ele não mata mais, mas ele ainda é lobo, tem algo que ele impede, alguns estão na igreja sim, não praticam alguns pecados, mas ainda são lobos, presos pela jaula da religião. Houve mudança na sua vida nessas áreas? Você quer ver isso? Sem demora, Jeremias 32, 31, rapidinho, voando, Jeremias 31, você vai ver a obra da regeneração prometida nos profetas, olha a obra da regeneração escrita aqui, não fala de conceito, de doutrina, fala de uma obra sobrenatural, veja só, Jeremias 31, Jeremias 31, verso 31, põe na tela aí fazendo favor, Jeremias 31, 31, por favor, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, nova, não é antiga, e com a casa de Judá, 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, que aliança que fiz com os pais? é a do Sinai, é a das tábuas de pedra, é a de Moisés, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, verso 33, porque esta é a aliança que firmarei, está falando de uma nova aliança, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, no que consiste esta nova aliança? olha lá, na mente, lhes imprimirei minhas leis, como é que imprime lei na mente? regeneração, veja só, e também no coração, las escreverei, como é que escreve algo em coração? é uma linguagem para dizer, de regeneração, veja só, também no coração escreverei, eu serei seu Deus, eles serão meu povo, 34, não ensinará jamais, cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, uniformidade dentro da igreja, agora o 32, 32, Jeremias 32, verso 39, Jeremias 32, 39, olha o que diz, dar-lhe-eis um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, doutrina da regeneração, diz que o novo conserto, seria marcado por uma obra orgânica, nos intestinos, no cerne do homem, regeneração, agora Ezequiel, rapidamente, é um livro depois, Ezequiel 36, vai comigo lá, veja novamente, uma promessa da regeneração, Ezequiel 36, verso 24, diz assim, tomar-vos-ei, diante das nações, o quê que é isso? Vou tirar vocês do mundo, vou fazer o quê? 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, espírito novo, o quê que é isso? Novo nascimento, regeneração, olha só, tirarei de vós, o coração de pedra, um coração morto, de Adão, insensível, e vos darei um coração de carne, um novo homem, verso 27, porém dentro de vós, o meu espírito, e farei que andeis, nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis, está aqui, é essa a promessa, que ele fez da nova aliança, ela é interna, ela consiste no sobrenatural, e há uma mudança radical, naquele, que foi regenerado, vamos concluir, pastor, pastor, o senhor me convenceu, Eu não sei se essa carreta Chamada Jeová Me atropelou Me esmagou Me estilhaçou E quando eu me levantei do acidente Eu era um novo homem Todas as parafernálias Foram destruídas nos pneus da jamanta Toda a tralha ímpia Toda a maldição estilhaçada E eu me ergui Daquele acidente Um novo homem Uma nova mulher Aqui estão as marcas Veja os ossos Veja As cisões As suturas Veja 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 que com ferro as leis Queimadas no meu coração Eu não sei se isso aconteceu Eu não tenho essas três evidências Minha vontade Ainda está cativa ao pecado Se não aconteceu isso com você Você não herdará o reino dos céus Você irá ao inferno Simples assim Você irá para toda a eternidade No inferno Sofrerá Sofrerá A justa ira de Deus Por toda a eternidade Você só vai entrar no céu Se você nascer de novo Agora Para não deixar só a enfermidade Eu vou trazer a cura O que que provoca A regeneração O que que eu preciso fazer então Para passar pelo processo salvífico A regeneração ocorre Simultaneamente Com a proclamação do evangelho Como é que Deus chama os mortos à vida Como é que Ele os ressuscita e os traz É mediante a exposição do evangelho É a proclamação do evangelho Quando um homem se sobe num púlpito Ou quando você está diante da escritura Ou em oração E o evangelho é ouvido O poder do Espírito Santo Que acompanha a mensagem Te tira da sepultura E você é salvo Você recebe um novo nome Um novo coração E a lei é escrita em você Você quer ver isso? Atos 2 Rapidinho Veja só Atos 2 Atos 2 Verso 14 Atos 2, 14 Olha só Então se levantou Pedro Com os onze Erguendo a voz Advertiu nesses termos Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento disso E atentai nas minhas palavras Aqui Ele pregou Olha o resultado 37 Atos 2, 37 Ouvindo Ele Ouvindo Ele Estas coisas Compungiram-lhes o coração O que é isso? Regeneração Eles se contorceram Algo interior Foi trazendo uma convulsão E o que é isso? E o que é isso? A pregação de Pedro A vera pregação do Evangelho Pegou 3 mil cadáveres E os botou de pé É o Evangelho No que consiste o Evangelho? Cristo Veio ao mundo Se fez carne Obedeceu toda a lei de Deus E morreu Numa cruz Baixo maldição Levando o nosso pecado Levando o nosso pecado Levou a nossa culpa Levando a nossa culpa Tem que pagar pelo pecado E Ele paga Com a sua própria vida Como um sacrifício substitutivo No alto do madeiro As demandas da justiça divina Tem que ser satisfeitas Nosso pecado é lançado Na conta de Cristo Então o Pai o esmaga Despeja sobre Ele a sua ira Cristo morre Como um cordeiro O cordeiro Que levou Nossos pecados Agora como eu faço Para saber que o sacrifício De Cristo foi suficiente Como é que faz Para saber que Ele salvou O seu povo Como é que faz Para saber que Deus aceitou o sacrifício No terceiro dia Ele ressuscita Dos mortos Comprovando Que o seu sacrifício Foi suficiente E que o Pai O aceitou Jesus Pagou o preço Por mim Por você Na cruz Morreu a nossa morte Para vivermos Sua vida Sofreu as punições Da lei O castigo Que estava Que era para nós Foi proposto Para Ele Agora qual é a resposta Que eu dou a mensagem Do Evangelho? Tem esse passo ainda Arrependimento E fé Só apresentar a vacina Não significa que você está curado Você precisa tomá-la Como? A resposta que você dá Uma pregação dessa É se arrependendo E crendo Arrependimento Arrependimento e fé São as ferramentas necessárias Para eu dar A obra da graça Chamada salvação O que é arrependimento? Você pensa num sentimento Hum, me arrependi De ter falado aquilo ontem Não é se arrepender De um ato É se arrepender De um estado Não é se arrepender Do que você fez É se arrepender De quem você era Se arrependa Do homem Que você foi Até o presente dia Se arrependa Da mulher Que você foi Do seu estado Da maneira Que você viu o mundo As pessoas O pecado Deus Se arrependa Significa Volte as costas Se arrependa Do seu estado Da sua condição De quem você foi Toda essa vida Segundo Fé O que é fé? Eu creio no nosso Senhor Para a cura desse caroço Não, não é essa fé Fé é confiança Depositada nos méritos De outro É dizer Eu sei que sou mal Mereço o inferno Que minhas obras Não servem Para nada Mas Lanço toda a minha esperança De ir para o céu Não na minha bondade Mas na de outro Não nas minhas obras Mas na de outro Não nos meus méritos Mas no de outro A saber Cristo Jesus E nessas obras Nesse mérito Eu descanso Eu repouso a minha fé Eu lanço a minha confiança Se assim você responde O martelo do céu É batido E no tribunal de Deus Você é declarado Legalmente justo Está salvo Passou da morte Para a vida Não entra mais Em condenação Fecha os seus olhos Curva a sua cabeça Agora Ore a Deus Agora Se eu estivesse falando Do teu carro Você poderia me ignorar Da sua poupança Namorico Noivado Reforma da casa Eu estou falando Eu estou falando Da sua alma Da sua eternidade Faz uma avaliação profunda Acurada Você foi regenerado Se você não foi Clame a misericórdia divina Agora 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 Diga salva-me 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 Vamos encerrar a transmissão agora Agora o culto é só para nós aqui Continuando Após quase dois anos de espera O Defesa do Evangelho Apresenta A conferência mais esperada de 2022 Conferência Old School Dos dias 25 a 28 de agosto de 2022 Na cidade de Franca, São Paulo O tema desse ano será O Outro Evangelho As ameaças que cercam a Igreja de Cristo Os preletores desse ano serão Josh Baez Dustin Peters Hernandes Dias Lopes Paulo Júnior Paul Washer E também contará com a presença De um dos maiores pregadores Da atualidade O Dr. Steve Lawson Kill the wolves Instruck and exhort the rebellious Let them bind and loose Let them thunder Let them lightning But let them do all things In accordance To the word of God Dessa vez a conferência será 100% presencial Faça hoje mesmo sua inscrição E garanta sua vaga Conferencia Oldschool blog.com.br Transportes Estamos ransferno Pontos Investigam Amém.